Ai, que monstro horrível! Rafael, me protege! Tô bem! Aliás, você tá de castigo por não fazer nada que a nossa mãe pediu. O mundo inteiro vai conhecer o Lucas, a babá perfeita. Nossa, que deselegante, hein? Não, o cara é completamente biro-leigo dessas ideias. Mas é justamente isso que eu gosto nele. E nos jogos que ele desenvolve. É tudo imprevisível. Eu vou ser a nova babá do Sônia Takahashi. Irmão, você nunca vai conseguir ser babá desse menino. Lembra, você quase destruiu a nossa casa. Lucas, essa competição é pra ser babá, não é pra jogar videogame. Exatamente, isso aí é só um plus na premiação. Não importa. Eu vou ser, eu posso ser uma ótima babá e ninguém pode negar isso. E agora, o mundo inteiro vai conhecer. Lucas! Lucas! Perfeito. Uma vida onde a gente tem que jogar pra começar. Olha. É verdade, queridos. Criancinhas! Bobinhas! Aham, nada disso. A gente tá aqui porque ele vai competir. De nada, eu vou tirar a letra. É, só se for a letra F de fracassado. Olha, eu acho que a gente teria apostado por eles inteiros. Não por isso que o final de semana. É. Não, mas sério, eu acho os dois muito estranhos. Mas não, você não achou, não? Irmão! Eu vi o que tem que é estranho aí, né, Rafael? Ô, Lucas, o que que aconteceu? Ah, ah, ah. Ah, aquilo. E aí, Rafael? E aí? A minha vida, Rafael? Sai daqui, garoto! Ai, daí a minha cor! Dá um tempinho, não é? Ah, dá logo! Hã? Dona Carmen, Hã? Dona Carmen? Uma babá muito esquisita. Quer dizer, a nossa babá preferida. Não, não, por que você está falhada? Ela já foi babá de milhões de crianças melequenas como vocês, portanto ela não se lembra de qualquer um. Verdade! Verdade! Eu não sou qualquer um, não. A gente não é qualquer um, não. Está certo. Vocês não são ninguém. Nunca parei um mifo na minha vida, tá? Foi mal, tia! Ação! The next game is... Aqui! A próxima fase é sensacional! Você precisa ver a competição com todo mundo, tia! Agora não, agora não tem uma fase! Eu tenho uma competição batendo a mão da venda! Nós vamos terminar logo essa próxima fase, ok? Isso aí! Bela camisa! Obrigada! Virou? Ah, que bom! Passou, camão pipô, camão pipô! A próxima etapa será... Que a mão desce! Desculpa! Eita! Ridiculous! Pathetic! Vocês são patéticos! Os meus cachorros acharam que nenhum batia na minha secret room! Room! Eu descobri tudo! E vou acabar com vocês! Vai começar a fase? Esparto! E... Esparto! Sartol em boleto! Nao! Traduzido, o bicho vai pegar... Aos! 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 Assim está o... Dois deles! Viu? A gente avisou que tinha algo errado com eles! Tá bom, vem! Vamos embora daqui e me segue!